A cúpula do kit O Neymar deixou de bater o pênalti O Neymar pode ter dois diferentes do mundo Se você vergonha Você não merece sair Você não merece O Neymar vai bater o pênalti agora Porque não tem a chance Se o Neymar faz o gol Você tem a chance ainda do Do Marinho só pegar E depois o Marinho quer fazer Seu burro Burro Acabar com o país O país do credor O país que as pessoas Fazem o presente Lá em cima da camisa Você levou a família sua Você não cresceu o povo E as pessoas que estão na rua Você é de horta Você perdeu o seu apelido Não é só assim